No Anhembi, em São Paulo, uma festa para comemorar um grande sucesso. Este show está completando os 500 mil espectadores só aqui em São Paulo. É o show de Gal Costa. Em Brasília, numa única apresentação, 200 mil pessoas aplaudiram o show de Gal. No Rio, foram 25 mil pessoas numa noite no Maracanãzinho. O Novo Sucesso de Gal, Açaí. Solidão de manhã Poeira tomando assento Arrasada de vento Som de assombração Coração Sangrando toda palavra A paixão Puro afão Místico clã de sereia Castelo de areia Ira do tubarão Ilusão Ilusão O sol brilha por si Açaí 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 Guardiã Poeira O sol brilha por si Açaí Açaí Guardiã Guardiã Zum divisor O sol brilha por si Açaí Guardiã O sol brilha por si Açaí 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 Guardiã Zum divisor O sol brilha por si Açaí Açaí E o sucesso de uma música que foi a mais tocada no último carnaval, Festa do Interior. Mastres Gerais da Alegria, o que isso podia, Mastres Gerais da Alegria, o que isso podia, Que era o amor. As contas de agudos, brilhos e estrelas de São João, Os amados, chocos e chachados, Segura as pontas, meu coração. Na guerra, a magia, ninguém matava. Mastres Gerais da Alegria, o que isso podia, Era o amor. Mastres Gerais da Lumia, o que isso podia, Era o amor. Mardi Aquela Fiqueira, ministra, da manhã da vida inteira, tarde à noite Fiqueira, fiqueira, faz tudo em perinha Ufa! Pagam as pontas de agulhas Brilham estrelas de São João Bárbaros, chocos, uns cachalhos Segura as pontas de meu coração Fomos na guerra a magia Ninguém matava, ninguém confia Nas trincheiras da alegria O que explodia era o amor Nas trincheiras da alegria O que explodia era o amor Arde aquela fogueira que ensinava a vida inteira, tarde à noite Sempre a primeira festa do interior Tchau, São Paulo! Tchau! 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 Tchau!